Olá seja bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu tenho este notebook da Positivo Motion Q464B vamos passar para você dicas de como baixar da onde baixar e instalar todos os drivers relacionados vocês sabem muito bem que neste modelo de notebook após a formatação o Windows não consegue instalar nenhum os seus drivers como rede ou melhor rede wireless vídeo câmera medidor de bateria vários outros drivers correlacionados então é muito simples você fazer isso se você quiser acompanhar um passo a passo peço que você se inscreva aqui no nosso canal deixa esse like e vamos começar aqui então vou deixar para você no primeiro momento mostrar aqui o que em propriedades e em gerenciamento em gerenciamento de dispositivos e mostrar para você que realmente não tem nenhum drive instalado realmente o Windows 10 não instalou nenhum dos drivers necessário para o funcionamento do notebook é uma pena o que a Positivo faz aí com seus equipamentos ela utiliza alguns hardwares que não é compatível com Windows 10 nem com Windows 11 veja a lista aqui tem por volta aqui tem por volta de 14 hardwares sem os seus drivers então todos eles é necessário baixar manualmente e executar manualmente também então todos eles são necessários para o bom funcionamento do notebook então o que que a gente vai fazer vamos baixar lá do no site da Positivo é isso mesmo então como que você faz seu notebook não conecta a internet é por isso que eu sempre recomendo aqui nos vídeos falando sobre Positivo utilize um adaptador de wireless USB só colocar na porta que o Windows 10 instala automaticamente os drivers e já coloca a internet no notebook você pode baixar diretamente dele se você não tiver esse recurso utilize outro computador que tiver próximo a você com internet e até mesmo um celular aí você vai baixar do celular para tirar com seu computador baixando em outro computador você pega seu pendrive e compartilha aqui com o computador então aqui ó pode ver que instalou já tem rede conectada aqui nesse notebook uma rede wi-fi para gente baixar os drivers do notebook então esta é a forma mais fácil que eu indico aqui na plataforma você pode utilizar também um segundo computador como eu estou mostrando aqui ó você baixa coloca os drives em um pendrive e traz e compartilha aqui com o notebook também é outra forma que eu tirei o que eu utilizo e recomendo você fazer isso é muito fácil muito simples para você que é técnico técnico você tem que ter recursos você que gosta de formatar ou até mesmo você que pretende fazer isso na sua casa você tem um notebook positivo primeira coisa é fazer é adquirir suas outras ferramentas ó aqui no google você vai digitar driver positivo e vai carregar diretamente para a página da positivo isso mesmo e chegando aqui no saída positivo nós temos que ter em mãos o número de série onde você encontra o número de de série você encontra na carcaça do notebook ou na carcaça do seu pc aqui no notebook está na parte inferior da carcaça é só você anotar em um papel bater uma foto e ir no site lá da positiva aquele campinho no de série e e digitar é isso que nós iremos fazer neste momento tá vendo eu já anotei aqui um pedaço de papel para ficar mais didático para ficar mais fácil e vou digitar então você coloca aí na ordem que você quiser é e é importante você guardar essas informações contigo porque que sempre que você formatar você vai precisar desses mesmos dados então o que que eu vou fazer aqui ó eu digitei o de teu código para confirmar e aí vou buscar é deu um erro aqui na confirmação do código só é normalmente aparece esse confirmação de código se coloca confirma e busca o drive os drivers e agora aqui e já temos acesso aos drivers do notebook e então vou selecionar aqui o sistema operacional apesar que só tem este não tem outro somente esse aqui ó e agora temos que baixar um a um todos tem que baixar todos que vão precisar de todos eles então baixa com e depois você vai encontrar eles lá na pasta download e depois que você fizer o download de todos eles vai ficar assim ó já estou aqui na pasta download e é necessário você você ter aqui um descompactador você pode usar um de sua preferência qualquer um ou deixar como está nessa versão aqui estou abrindo com a versão do próprio windows do windows 10 no caso não gosto muito de utilizar assim eu vou executar aqui eu vou executar aqui um de minha preferência que eu gosto muito que é chamado em rar vou executar e assim fica mais fácil para a gente está descompactando os arquivos pronto já acabei de executar agora se você voltar aqui ele mudou o formato passou para o formato de em rar então aqui você pode fazer de duas formas que eu vou mostrar para você executar diretamente a partir do in rar ou descompactar a pasta clicando aqui sempre procura esse setup e botão direito executar como administrador o porquê para não dá erro para instalar corretamente instala facilmente sem dar nenhum problema então você vai executar todos eles na sequência como está aparecendo para você aqui é só confirmar aguarda um tempo que o drive executa sozinho basta você fazer aquele comando que eu dei e ele executa sozinho tá vai dar sempre essa tela preta porque ele processa através do do dos e não tem um instalador padrão igual a gente conhece nos outros drives de outros fabricantes então viu como ficou bagunçado parabéns para positivo ela pensa muito em seus clientes ela ela não tem capacidade nem para criar uma pasta com nome apropriado do driver e colocar lá dentro então é uma absurdo uma coisa dessa uma grande empresa é uma grande empresa como essa ela não tem condição não tem capacidade nem gente nem técnico treinado na aí no suporte para criar uma pastinha e colocar todos os drives nomeado corretamente na ordem certinha deixa tudo jogado então se você descompactar então se você descompactar da forma que eu fiz e vai misturar todos aqui numa pasta só você não consegue fazer nada você vai instalar incorretamente vai ter que formatar novamente e não vai dar certo então o jeito fácil jeito correto é o mais difícil mas o jeito correto é apagar então se você descompactar todos esses arquivos que eu descompactei e criar uma pasta nomeando cada um deles ou executando através do próprio arquivo como vou mostrar mais à frente então eu tô selecionando aqui que eu vou apagar não deu certo essa hipótese que eu queria passar para você então é um absurdo que é um absurdo que a positivo faz tá vendo ela deixa os drives solto todo solto ela não organiza vou deletar e vou criar pastas e vou renomear com o nome de cada componente exemplo rede vídeo bateria e assim por diante faça isso descompacta dentro da pasta que você tá acabando de criar e nomear que fica garantido que você não vai errar não executar duas vezes o mesmo drive não tem como dar erro ou se você não quiser ter esse trabalho aqui ó eu tô fazendo o seguinte eu tô botão direito extrair arquivo para e vou direcionar download e a pasta vídeo que eu acabei de criar então é só colocar lá dentro agora executar você vai dentro da pastinha chamada vídeo que acabamos de criar tá aqui ó logo abaixo vídeo executar ela e como eu disse para você acha aquele botão acha aquele arquivo chamado setup vai descendo que você consegue localizar ele e faça isso para todos os outros drivers que tá na lista tem que fazer isso manualmente driver por driver achei aqui vou executar você pode também dar dois clique não tem problema mas a chance de dar erro acontece dessa forma nunca vai dar erro setup botão direito executar como administrador pronto aqui só dá um enter ou aguardar o drive de vídeo ele é um pouco pesado ele leva um tempo para instalar então é só aguardar esse ponto piscando indica que ele está sendo instalado quando essa tela preta esse piscado é porque ele já completou a instalação então ele muda ele avisa que está instalado e você fazer o restante dessa forma que eu falei se você não quiser ter o trabalho de criar as pastinhas descompactar dentro pode fazer a execução diretamente diretamente clicando sobre o arquivo então me aguarde que eu vou estar mostrando para você como que é feito aí ó eu criei várias pastinhas e coloquei eu descompactei os drivers lá dentro é isso que é positivo tinha que fazer e ela não faz lixo de notebook e aqui já fiz a execução de todos eles então você pode observar que realmente todos instalaram corretamente sem dar um erro eu vou deixar para você linkado aqui na descrição do vídeo o site da positiva para você baixar com o número de série do notebook e vou deixar também um link com todos os drivers para este modelo que eu hospedei lá no google drives para você baixar se caso não tiver conseguindo baixar pelo site da positiva ou der erro tem um link um segundo link para você baixar ok então confere aqui que os drivers estão todos instalados já tirei o adaptador JIFI e aqui já está funcionando a rede wireless do próprio notebook que acabamos de executar em muitos casos é necessário reiniciar nesse caso aqui não foi preciso tá se você chegou até aqui e o vídeo foi útil para você foi relevante de alguma forma deixa seu like se inscreve no nosso canal e vou ficar por aqui eu quero deixar um grande abraço a todos vocês que acompanham o canal que comenta que deixa sugestões muito obrigado a todos nós eu costumo eller 온 é mas nós nós o o Obrigado.